Na verdade, as oscilações ocorrem por vários fatores, não somente fatores atmosféricos, mas até mesmo interrupções por fios cortados, por transformadores que explodiram, caminhões, isso é muito comum, principalmente nas periferias, que os fios de eletricidade são um pouco mais baixos, os caminhões passam, arrancam os fios e nessa situação ocasiona um curto circuito. Esse curto circuito pode chegar à residência do consumidor, causando a queima dos aparelhos. Essas ocorrências têm causado muitos prejuízos aos consumidores e grande parte das pessoas lesadas não sabem a quem recorrer. A oscilação de energia elétrica é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, neste caso a Enel. Então, as descargas atmosféricas, raios, trovões que causem algum dano aos equipamentos eletrônicos também é de responsabilidade da própria Enel, já que ela tem o dever de transformar essa eletricidade e permitir que chegue até a residência do consumidor apenas a voltagem necessária, a amperagem necessária. Na situação em que o consumidor tiver algum equipamento que tenha sido danificado, seja pela oscilação da eletricidade, seja até pela queda da energia, ela deve acionar diretamente a Enel. A Enel tem um procedimento que já foi determinado pela Anel, que o reparo desses equipamentos deve ser realizado com o período de solicitação de até 90 dias do fato. Então, ela deve entrar em contato, vai preencher um formulário lá no site da Enel, relatando o ocorrido. A Enel vai encaminhar esse equipamento, a maioria das vezes, para que seja feita uma verificação desse equipamento. E após feita a verificação, a concessionária tem um prazo de 10 dias para verificar o aparelho e 15 dias para dar o retorno. Feito isso, ela tem um prazo de 20 dias para o ressarcimento do bem. Caso o prazo não seja cumprido, o consumidor tem a possibilidade de acionar a empresa por outros meios. É importante lembrar que a concessionária de energia é responsável por garantir o serviço prestado. A falta de energia tem que ser reestabelecida em quatro horas. Existe uma resolução da Enel que determina que a Enel faça o reparo da rede elétrica em até quatro horas, em caso de situações emergenciais. O consumidor que estiver lesado, ele pode se dirigir ao PROCON de cada uma das cidades, ele pode registrar as reclamações através do PROCON virtual ou através do PROCON físico. Ele também pode se dirigir aos juizados especiais cíveis, que são os famosos pequenas causas, que são para ações de até 20 salários mínimos para aquele consumidor que esteja desacompanhado de advogado. E para situações em que o dano for superior a 20 salários mínimos, oriento que procure um profissional da área, um advogado responsável, para acompanhar aquela demanda judicialmente.